Dea Life 400 Futura é um desfibrilador externo automático capaz de avaliar através do sinal de ECG o estado do paciente e definir a necessidade de tratamento para reversão de arritmias chocáveis. A operacionalização do equipamento é simples e auto-explicativa. O Dea Life 400 Futura realiza diagnóstico apurado das condições cardíacas do paciente, indicando ou não a aplicação do choque impedindo o uso acidental. Ou seja, ele é 100% seguro. Utilização do Dea Passo 1. Verifique se o paciente está inconsciente e sem respiração. Chame-o em voz alta e avalie se ele tem condições de responder aos estímulos externos. Passo 2. Chame o serviço de emergência. Se alguém estiver perto de você, peça para a pessoa fazer a ligação em seu lugar para que você fique disponível para iniciar o atendimento imediatamente. Passo 3. Se o paciente estiver inconsciente e não responder aos seus estímulos, provavelmente estará sofrendo uma parada cardíaca. Use o desfibrilador. Siga as instruções. Pronto para uso. Pronto para uso. Pronto para uso. Abra a camisa do paciente. Retire os eletrodos da embalagem. Encaixe o conector dos eletrodos no equipamento. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Passo 4. Ao identificar que os eletrodos foram conectados, o DER entrará em modo de análise de ritmo cardíaco e indicará as etapas que devem ser seguidas. Tratamento indicado. Afaste-se do paciente. Não toque no paciente para não interferir no processo de análise. Pressione o botão de tratamento. O DER iniciará a carga do capacitor para aplicar o choque. Tratamento realizado. Se não houver circulação, realize a RCP por 2 minutos. Além da energia entregue ao paciente, em casos de tratamento indicado, o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar é essencial para garantir a circulação sanguínea do paciente. Boas compressões são essenciais para a sobrevida. É pensando nisso que a CMOS Drake lança o seu dispositivo de feedback de RCP para auxiliar o socorrista durante o atendimento. A qualidade e quantidade de compressões são preconizadas pela American Heart Association. O desfibrilador Life 400 Futura identifica as compressões que estão sendo realizadas e orienta o socorrista em relação à quantidade e qualidade das mesmas. O dispositivo é operado de maneira simples, bastando conectá-lo ao DER e posicioná-lo no tórax do paciente para que ele comece a funcionar. Seu design compacto, ergonômico e aderente permite a execução de uma RCP mais segura e eficiente. Durante a aplicação de uma RCP, podem haver complicações, sendo as mais comuns. Fratura de costelas ou externo, sangramento na cavidade torácica, hematoma no coração e dano aos pulmões. Coloque o dispositivo de feedback de RCP no tórax do paciente. Realize a RCP no ritmo do bip. Comprima mais forte. Comprima mais fraco. A RCP, realizada de forma correta, é fundamental no atendimento de qualquer vítima de parada cardiorrespiratória e chega a dobrar ou triplicar as chances de sobrevivência da vítima. O dispositivo de feedback também é ideal para instrutores de RCP e seus alunos treinarem a aplicação da RCP com alta qualidade. Para maiores informações, consulte nossa equipe comercial. Semós Drake. Semós Drake. Inovando a cada dia para salvar vidas. RCP RCP Legenda Adriana Zanotto